A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente tá passando por aqui Pra te desejar feliz aniversário Te dizer que a gente gosta muito de ti Que tu é um guri muito legal Que tu continue assim, esse menino querido Por todos Que venham muitos campings, né Gabi? Parabéns, Gael Muitas felicidades Beijo grande Que tu continue esse menino maravilhoso Beijo, beijo Aí, Gael, feliz aniversário, tudo de bom Beijo da Galega Eu te desejo tudo de bom, Gaelzinho Muitas alegrias, muito divertimento Muitos aprendizados e bons amigos Feliz aniversário, meu mundo Te amo Feliz aniversário, meu preto amado O Gael é essa criança querida Essa criança que a gente ama É o meu sobrinho, é o meu afiliado É uma criança que a gente aprende todo dia E que a gente também procura ensinar E é uma criança que enche o nosso coração De orgulho, de carinho, de amor Que a gente adora estar junto Então eu quero desejar pra ele um futuro maravilhoso Dizer que ele enche o nosso coração Que a gente ama ele demais Fala, Gael Tudo de bom? Feliz aniversário pra ti, cara Te desejo tudo de melhor e muita saúde Um beijão aí no coração E aí, Gael, beleza? E aí, ó Tá eu e o Thor aqui, ó Olha pra câmera, Thor Fazer uma homenagem aqui pra ti Parabéns pelo teu dia Teu cara gente fina Tá? Te mantém, assim, esse cara legal E seguinte, ó Amanhã eu vou aí Tomar uma gelada aí com teu pai Comemorar teu aniversário Valeu Teu cara gente fina Toma lambida Oi, Gael Muitas felicidades Parabéns aqui do teu amigo Paulo Tá? Tudo de bom Muitos presentes Um beijão Oi, Gael e tu Feliz aniversário A gente deseja tudo de bom pra ti E te amo muito, muito, muito Feliz aniversário, Gael Sabe que tu mora no meu coração, meu Cuide teu dia Oi, lindo da avó Eu queria te desejar Feliz aniversário E que o próximo ano seja um ano muito legal De boas e novas experiências Eu sou tua fã Tu é um menino sensível E lindo Obrigada por ser meu neto Te amo muito Oi, Gael Tudo bom? Feliz aniversário Feliz novo ciclo Que o dia 29 seja cheio de alegrias De flores De festas Oi, Gael Feliz aniversário Que Deus cuide muita saúde Aqui quem tá falando Seu amigo Henrique Um abraço Um abração, Gael Feliz aniversário, Gael Tudo de bom, querido E que nesse próximo ano A gente possa Pelo menos se abraçar Um beijo grande, querido Feliz aniversário Gael Feliz aniversário Meu netinho preferido Um grande beijo pra você Breve estaremos nos vendo ao vivo e a cores Um grande abraço Da turma de Florianópolis Fala, Gael Feliz aniversário, queridão Saúde Muita saúde Muitas felicidades aí Pus Oi, Gael Eu venho aqui te desejar Feliz aniversário Muitos anos de vida pra ti E muita saúde Felicidade Pra toda a tua família, tá? Feito Daqui uns dias Nós se vê Nós marca alguma coisa De nós fazer, beleza? Feito Tchau Ah, Gael Feliz aniversário Tudo de bom O Roquinha tá aqui Feliz aniversário, Gael Valeu Cadê o Ordo? O Ordo Um bocado de coisa Parabéns, Tupinho Fala, Gael Doze anos, então, hein? Que tu continue sendo esse menino lindo Querido Atencioso Amigo das pessoas E conta comigo sempre Beijo Te amo Oi, Gael A gente tá mandando aqui esse vídeo Pra te dar uns parabéns Eu sei que tu só deve estar vendo esse vídeo No meu aniversário Eu desejo pra você Um feliz 2021 Espero que a gente se encontre de novo Tchau Eu aqui é o Tel Faz alguns anos que a gente não se fala mais Eu ainda lembro bastante de tu Eu lembro que a gente era grandes amigos Fortes Amigos Muitos amigos, no caso Eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário Que Deus te abençoe Te dê saúde Que cuide bem da tua mãe E aí, Gael Feliz aniversário Parabéns pelo teu dia Aproveita aí O Inky não dá pra fazer muita coisa, né? Por conta do julamento Mas aproveita do teu jeito E te acho uma pessoa muito legal Te acho muito engraçado E tem muitos equipamentos Que a gente consiga ir junto E aproveita o teu dia Feliz aniversário Tô aqui, eu e o Gu Pra mandar um grande abraço Pra esse nosso amigão Nosso colega de jiu-jitsu Gael Parabéns pelo teu aniversário Muita saúde Muita alegria A gente tá passando por um momento difícil Que a gente não pode aí se abraçar Mas fica aqui o nosso abraço Forte da galera do jiu-jitsu Dizer que em breve A gente vai estar junto E se abraçando Tá bom? Feliz aniversário Aproveita teu dia Amon, meu querido Parabéns por esse menino lindo E que Deus abençoe vocês Os Gael Medeiro Com a costa Parabéns E que Deus abençoe vocês E que Deus abençoe vocês